Olha essa imagem como dá um desespero, pelo menos em mim dá, né? E olha que eu gosto de bicho, mas gosto de bicho não nessa situação, que tadinho também, ó. Nossa, Kátia, foi um treinador de animais que foi atacado por um urso durante uma apresentação de um circo. Olha só o que aconteceu. Ele tava ali, né, fazendo toda a apresentação, tava todo o circo, né, cheio de espectadores, todo mundo à espera, né, dessa apresentação, mas num determinado momento, de repente esse urso simplesmente avança em direção ao treinador, montou ali em cima dele, dá uma chacoalhada ali. E sabe o que aconteceu, Kátia? O pessoal tava dizendo, os proprietários do circo, de que esse adestrador, esse treinador, ele tinha um, meio que fosse um pedaço de madeira ali, que acaba ali, né, fazendo parte da apresentação, esse urso foi pra cima desse pedaço de madeira, mas como esse treinador tava segurando, acabou sendo atacado, mas felizmente ele não sofreu praticamente nenhum ferimento. Foi um baita susto mesmo. Mas pra eu te falar, não vamos esquecer que o animal tem um instinto. Isso é perfeito. Ele é selvagem, ele nasceu selvagem. É diferente a gente ter um cachorro, ter um animal que você pega pequenininho e você cria, às vezes pela índole do próprio bicho, já falei da minha irmã, a Karine teve uma Rottweiler, que era, e não é problema, não é a raça, ela era no colo, ficava no colo desde pequena, numa briga com a outra cachorra, atacou ela, porque a cachorra vinha de uma linhagem de cães mais agressivos, não foram treinados pra atacar, mas com instinto agressivo, como as pessoas, cada um aqui tem um instinto, né? A gente tem, a gente controla os nossos instintos, mas a gente tem. Um animal que já é selvagem, como que você vai querer que ele, ou se ele já apanhou com um pau, é evidente que um dia que ele tá mais tenso, ele vai atacar. Ficou da hora, né, de parar de ter a mão em circo, né, gente? No mundo inteiro, assim, acho que isso é ultrapassado, não é legal, realmente foi o que você falou, é instinto, não dá pra culpar o bicho, enfim, ficou ultrapassado isso. É na Rússia, na Rússia ainda é permitido. Agora aqui no Brasil não é mais. Aqui não pode, graças a Deus mudou, mas tinha que ser... E tem um detalhe também, que tem toda a atmosfera envolvida, quando vê alguém ali na plateia também, acaba ali induzindo o animal a esse instinto um pouco mais selvagem, são diversos fatores que podem levar ele até essa dificuldade de atacar esse treinador, né? Vamos pra animais mais tranquilos? Por exemplo, quando você vê muita gente que trabalha com cavalos, né? Que corre com ele, que treina com ele, quando você olha pro animal e vê que naquele dia ele não tá bem, se você reparar, os treinadores e quem também trabalha com cavalo não pegam aquele animal e falam, hoje ele não tá no bom dia. Vou respeitar. Bicho, cavalo, e todos os bichos mostram, o cavalo vira a orelha e ele murcha, quer dizer, ele não tá legal. Ele não tá sendo fofo com você, igual o cachorro quando balança o rabo, todo mundo acha que ele tá bonzinho. Não é balançar o rabo, não quer dizer só que tá bonzinho. Então tem que ficar atento. O animal vai mostrando se ele tá bem ou não tá. E respeito é bom, né? Vamos falar? Não, e também dá uma pena ver o animal dentro de uma grade, né? Como se fosse num cativeiro, sempre ele se apresentando numa exaustão. Realmente também é muito complicada essa situação, né? De domesticação de animais pra apresentações de circos. Ah, já foi, né? Já foi. Vamos assistir aqueles documentários que a gente vê, os animais na vida normal, soltos, procriando. Vamos começar a pensar que a gente tá invadindo o espaço dos animais e por isso que eles também estão entrando dentro das cidades. É a gente estragando o planeta, né? Por falar em... Sim. Sim.